Procure uma missa que seja tranquila, que seja silenciosa, que não tenha um batimento de mãos sem fim, que não tenha uma bateria atiçando a criança, entendeu? Leve para uma missa tranquila, de preferência que tenha um canto gregoriano, de preferência que seja o mais silenciosa possível. O padre, eu não consigo, não tem na minha paróquia. Bom, estou falando o ideal, cada um que consegue e faz o que pode, nem sempre isso é possível. Então, mas não deixe de levar os seus filhos para a igreja. Padre, se eles derem trabalho, se ele der trabalho, você tenta controlá-los. E não consegue você, sai um pouquinho, leva lá para fora, não deixa o seu menino gritar, correr, feito um desembestado, feito um maluco, feito uma criança mal educada dentro da igreja. Se tem uma coisa horrível, é uma criança correndo e gritando dentro da igreja. É horrível, não para a criança, é horrível para os pais. Fica todo mundo da igreja vendo que mãe que não consegue segurar a sua criança. Que pai que não consegue controlar o seu filho. Ninguém, gente, filho, é que nem, é, cada um aguenta só o seu. Cada um aguenta só o seu. Ninguém é obrigação de aguentar os gritos e os berros do seu menino, não. Se está berrando, se está chorando, se está dando trabalho, porque é muito pequenininho, você sai, consola, talvez seja fome, talvez você não tenha dado de comer antes de ir, talvez seja sono, não importa. Depois você volta. Certo? Mas o mais importante não é isso, porque você pode, cuidado, não leve comida, não leve brinquedinho. Não faça isso. Não fique fazendo da igreja um parque de diversões para o seu filho, onde ele pode correr, pular, comer, comer pipoca. Você tem que ensinar que ali é um lugar santo, de respeito. Por isso que seria muito bom que você levasse para uma capela, para uma igreja silenciosa, que se desse ao respeito. Ele bate boca dentro da igreja, pastoral do dízimo dentro da igreja, e gente conversando. Aquela praça que são as igrejas de hoje em dia, muitas, não são todas, mas são muitas, são assim, infelizmente, uma praça. É um mercado de peixe, é um negócio. Graças a Deus que eu não tenho que aguentar isso. Graças a Deus. Eu não tenho um milímetro de paciência mais com o negócio desse. Nunca mais na minha vida. Nunca mais na minha vida eu vou aguentar um negócio desse. Mas graças a Deus. Mas vocês não têm, todos não têm essa graça, né? Então, o apóstolo do Petrino está lembrando aqui, né? Igreja com belas pinturas, com arte sacra. Então, você vai catequizando o seu filho, mostrando para ele, filho, aqui é a casa de Jesus, a gente não pode conversar, o Papai do Céu está aqui. Vai usando a linguagem, não sei qual é a linguagem que você vai usar com o seu filho, você vai usando a linguagem de educá-lo, a respeitar a casa de Deus. Você vai ensinando o que é o caritia, mostra o sacrário, olha, ali está Jesus, se ajoelha, ensina ele a se ajoelhar, ensina ele a fazer o sinal da cruz. E vai educando a criança. Vai educando porque a criança se educa. Tá bom? Criança se educa, não precisa você bater, beliscar, gritar, porque se você fizer isso, ela vai ficar mais agitada ainda. Mandar calar a boca, xingar, balançar, beliscar, não adianta. Você está mostrando que você é uma descontrolada, um descontrolado. Seja controlado, seja dono da situação. E leve a sua criança a ficar tranquila. Tranquila. Mas seja firme. Você tem que ser firme. Você não pode dizer para ele que é opcional ele estar na igreja. Não é opcional, ele jamais será opcional. Jamais será opcional. Entendeu? Vamos lá. Então falei muito aqui da questão da missa, né? Talvez tenha me estendido demais. Mas eu espero que tenha ajudado vocês também em algumas dicas nesse sentido. Então belas igrejas com belas imagens, com belas pinturas. Ajudam muito. Então você ir apontando. Olha, está vendo ali? Aí conta a história do santo. Talvez seja bom você ir na igreja fora da missa, né? Se é muito barulhento. Vai no outro momento, fora da missa, onde está tudo silêncio. Aí a criança vai entendendo que aquele espaço é um espaço diferente. É um espaço sagrado. Entendeu? Ela vai entendendo que aquele espaço é diferente da creche. É diferente da casa da vovó. É diferente de outros espaços que ela pode correr, brincar. Ali é um espaço sagrado. Esatinha do santo sagrado. É diferente daouve outra coisa. É diferente da casa.